Fiquei uns segundos away, voltei, não sabia o que estava acontecendo, os caras tinham dado uma calma, eu não escutei, e eles perdem o jogo por conta disso, porque eu tive que levantar para atender apoio no interfone, porque eu pago 500 reais para o domínio, e não tenho porteiro. A pessoa, nunca vi, a pessoa vai atender o telefone, ou o budeu levantar aí, depois vem. Porra, parece um budeu andando, vem toda desengonçada, porra, aí, aí a culpa é do interfone, não, a pessoa ao invés de me andar, ó, alô, alô, ah, estamos descendo aí, irmão, voltou aqui.